O governo do estado de São Paulo anunciou a redução do ICMS na comercialização do gás de cozinha. A matéria é um dos destaques no site da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br. O valor do imposto incidente no botijão de 13 quilos diminui para 13, aliás, de R$ 13,30 para R$ 9,92. Segundo o governo estadual, essa decisão deve representar, inclusive, uma queda de R$ 3,38 no preço médio por botijão, se toda a redução for repassada pelas distribuidoras na venda ao consumidor final, de acordo com o Palácio dos Bandeirantes. O governo de São Paulo acrescentou que o impacto na receita de ICMS alcançará R$ 853 milhões em valores anualizados.